Estamos aqui também com o prefeito de Querência, o Fernando Gorgém. Gorgém, qual é a avaliação que você faz aí, em comparação de áreas úmidas com o Pantanal, sempre que não tem nada a ver? É, não tem nada a ver. A história do Araguaia e o problema das áreas úmidas, eles estão querendo pegar todas as áreas que tem mais umidade. O Mato Grosso todo tem muita chuva em fevereiro e março, principalmente na época da enchente São José de Março. Muitas áreas produtivas do estado tem alguns drenos para facilitar a colheta para quem faz a segunda sábado. Então não é só Araguaia, todas as áreas úmidas do estado estão querendo sacrificar isso para inviabilizar mais ainda o estado do Mato Grosso. Nós já temos a pior legislação ambiental do mundo. Eu vou falar do Vale do Araguaia, era até então o Vale do Esquecido. Uma região toda, não tinha nem energia. Chegou o Linhão, tirou o povo da escuridão, chegando o asfaltamento. Agora o projeto aprovado é 158. 242 saindo, 080, um projeto aprovado. Agora estão querendo inviabilizar com essa sacanagem, criando Pantanal no Araguaia. Do lado de lá, no Goiás, tudo pode, tudo acontece. Do lado de lá no Tocantins, grandes projetos, fantásticos, de viabilidade econômica boa. Produção de arroz, soja, milho, semente. Do lado do Pará pode, no Mato Grosso não pode. Então assim, eu espero que todos os deputados sejam convencidos disso. que o Poder Público, principalmente o Judiciário, que o Ministério Público tenha realmente sensibilidade e olhe para esses pais de família, para essas famílias da Araguaia e tenham coração sensível para ver o que é verdade. Lá tem cerado e tem progresso. Lá não tem Pantanal nenhum. Obrigado. Obrigado.